O Burger King colocou o Kid Bengala na propaganda dele. Você sabe do que eu tô falando? Minha gente, Kid Bengala aqui! Você viu isso por aí? Chegou um monte de mensagem na minha caixa postal, nas minhas redes sociais, perguntando João, o que você acha disso daí? Você gostou ou você não gostou? Ah, esse vídeo aqui eu vim falar a minha opinião, que não é qualquer opinião, né? É opinião de quem já trabalhou no marketing do McDonald's quase 10 anos. A opinião de quem hoje é professor e autor desse livro aqui, Desmarketize-se, que inclusive tem lá nos seus agradecimentos um agradecimento especial ao Burger King, porque eu aprendi muito com eles e tive que exercitar um monte de coisa marqueteira aí pela forma como eles agem, hein? Inclusive nessa campanha aí. Vamos então direto ao ponto, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo pra todo mundo, que agora eu vou dizer o que eu acho. Sabe o que eu achei dessa campanha do Burger King? Eu fiquei tão surpreso quanto quando eu vi o Papai Noel na propaganda da Coca-Cola. Como assim, João? É óbvio que isso não me surpreendeu nada, né, gente? O BK tá sempre fazendo coisas polêmicas, colocando pessoas que levantam bandeiras, que falam de posicionamentos. Eles já colocaram campanha com gente cheia de fumaça, comendo dentro do restaurante, dando a entender que estavam ali consumindo alguma coisa que não necessariamente é lícita. Eles já fizeram campanha com gente comendo sanduíche gigante e caindo, desmaiado, falando se você não aguenta, bebe leite. Eles já questionaram o Banco do Brasil, falaram de eleição, já falaram de tanta coisa polêmica por aí. Tá aí uma marca que não tem medo de ser ousada. E é isso que mostra a estratégia dessa empresa neste mercado. Gente, isso aqui é um jogo de xadrez. É óbvio que eu, pessoalmente, se essa empresa fosse minha, não faria isso. Mas aqui eu tô como marqueteiro, como professor, entendendo quais são as estratégias de cada marca. E a estratégia do Burger King tem a sua inteligência. Você tem um concorrente muito grande, que já tá no Brasil há mais de 40 anos, que já tem um público muito cativo e você precisa ganhar dele. O que você faz? Você vai lá e escolhe um público menor, focado. Pra esse público, você vira a marca preferida. Foi isso que o Burger King tentou fazer nos últimos anos aqui no Brasil com o público adolescente. Tentando mostrar pra geração Z que é a marca que entrega sanduíches que são bem grandes, tem baldes, que tem refio. A marca que tem top de cupons e de promoções. E a marca que faz um monte de zoeira. A marca que tá lá o tempo todo falando de coisas polêmicas, num tom ácido, que não tem medo de ousar, de arriscar, de pedir desculpa, de se arrepender, de mudar de ideia, de voltar atrás. Que de certa forma, é um marketing mais vida real, mais humano. E que conecta muito com essa geração. Algo que o McDonald's não necessariamente consegue fazer da mesma forma. Porque se o McDonald's vira uma marca que fala só com o público adolescente, o que vai acontecer com o vínculo que essa marca tem com o público adulto, público família? Tem uma baita de uma sinuca de bico aí. Pense comigo, se você fosse uma marca super consolidada com o McDonald's e tivesse uma outra marca te desafiando assim o tempo todo, o que você faria? O que você falaria? Como você reagiria? Deixa eu te contar uma historinha. Nesses últimos 5, 6 anos aqui no Brasil, o Burger King cresceu muito rapidamente. Hoje, pra você ter ideia, no último relatório que essas marcas divulgaram, o McDonald's tem 1113 restaurantes mais ou menos no Brasil e o Burger King tem mais ou menos umas 915. O número não é tão distante assim. Já são duas redes que tem ao redor de mil unidades cada uma. Ainda assim, o McDonald's tem o dobro do tamanho do Burger King no Brasil, mas o Burger King cresceu muito em cima dessa estratégia. Anos atrás, esse tom de voz mais ousado era bem polêmico e gerava muito barulho ao redor da marca. A maior parte das vezes, um barulho positivo. E a marca também aproveitava pra lançar promoções arrasadoras. Lembra do dois sanduíches por 15 reais? Algo que lá, nos anos de 2017, mais ou menos, fez muito sucesso no Brasil. Foi uma promoção que verizou as vendas do Burger King e que deu um trabalho pro McDonald's que precisou fazer o 2x14,90 um tempo depois pra tentar dar uma segurada nisso. Ao mesmo tempo, foi uma marca que lá atrás trouxe muitas campanhas bem ousadas e que caíram no barulho e nas trending topics e nas conversas das pessoas. Com certeza você lembra do Burger King falando sobre eleição, sobre voto em branco, sobre tacar fogo na concorrência, coisas bem ousadas. Só que o tempo passou e 5 anos depois, hoje nós estamos num momento bem diferente. A gente já viu o marketing do McDonald's reagir com muita força, mostrando que o McDonald's é Mac, que tem fome de Mac, que tem um vínculo emocional com o seu público e reconquistar o amor dessa galera. A gente viu o McDonald's também não deixar barato nas promoções, fazer coisas bem legais, lançar sanduíches diferentes e dar uma segurada nessa estratégia. De lá pra cá, a gente também viu uma pandemia acontecer, que afetou as empresas. A gente também viu os custos dos alimentos dispararem. E o que antes era vendido a 2x15, hoje em dia tá difícil de achar um sanduíche por 15 reais. E aí, o que fazer? O ano de 2023 foi um ano importante nessa disputa aqui, que parece uma luta de boxe do Rocky Balboa, que cada round é de um jeito. Em 2023, a gente viu as duas empresas terem resultados bem diferentes. Se você tem curiosidade, depois procura lá Relações com Investidores da Arcos Dourados, que é a operadora da marca McDonald's no Brasil e na América Latina. E procura também a área de relação com investidores da Zamp, que é a operadora do Burger King no Brasil. As duas empresas têm capital aberto então elas precisam divulgar os seus resultados e você consegue achar os detalhes financeiros. Também várias coisas sobre estratégia das duas. Quando elas publicam para os investidores, tá tudo público aí na internet. E você vai ver, em 2023, as duas empresas tiveram resultados de vendas e de lucros bem diferentes. McDonald's foi muito bem, teve resultados acima de 10% de crescimento de vendas todos os trimestres. E o Burger King teve alguns trimestres ali em que ele não conseguiu crescer nada. Um 0%. Mesmo fazendo parcerias com a Barbie, lançando promoções, lançando coisas polêmicas. Então isso mostra que essa estratégia precisa dar aí uma repaginada. E foi por isso que o Burger King provavelmente deve ter concluído que era a hora de voltar com uma promoção de dois sanduíches por um preço muito vantajoso. Hoje, 2x25. E colocou, inclusive, o seu carro-chefe, seu produto mais vendido. O Whopper entrou no 2x25. E pra anunciar essa promoção, que já tá no ar já faz algumas semanas, mas ainda não caiu naquela tração que eles gostariam, eles colocaram um monte de atores exagerados falando sobre o exagero dessa promoção. É uma ideia tão simples quanto isso. Colocou lá o Stênio Garcia falando da sua harmonização facial. O Ken Humano colocou o Eli do Big Brother falando de quantas vezes mudou o rosto. E colocaram também o Kid Bengala falando sobre o exagero do tamanho desse sanduíche. E foi aí que parece que um trópico, uma linha imaginária, foi cruzada onde o barulho acontece. Positivo e negativo. Um ator 18+, numa campanha que fala com esse público geração Z, fala com o adolescente, dividiu opiniões. Uma marca que já tá acostumada a viver com opiniões divididas. E aí? O que você faria se fosse o Burger King? Sabe o que eu faria? Primeira coisa, você precisa entender o que tá acontecendo. Qual o tamanho desse barulho? Ele é positivo ou negativo? Não é a minha opinião pessoal, não é se eu gostei, se eu não gostei. Não vou olhar só meia dúzia de posts. Tenho que ver realmente os dados do que tá acontecendo. O que tá acontecendo com as vendas, o que tá acontecendo com a satisfação do cliente, o que tá acontecendo com o boca a boca. Na internet, você consegue hoje saber o tamanho do barulho e o sentimento envolvido. Puxa, a gente passou do ponto? É hora de tentar dar uma remanejada. Então vamos pedir desculpa? Ou a gente vai... Não, não vamos pedir desculpa, nós vamos reforçar ainda mais, mas de um jeito mais leve. Nós vamos brincar. Eu não duvido nada que o Burger King vá até além aí, porque eles gostam dessa ousadia. Amanhã eles colocam aí uma pessoa ainda mais polêmica, uma pessoa ainda mais ousada, falando de um outro jeito, faz uma continuidade dessa campanha. Ou simplesmente eles voltam atrás, mudam de assunto, como eles são muito rápidos e bons em fazer isso. O que eu faria então se eu fosse eles? Primeiro, vou entender o que que tá acontecendo. Por que que isso viralizou? Será que é apenas porque o Kid Bengala tá na campanha? Ou teve uma questão que contas foram hackeadas e isso ajudou a aumentar o barulho por trás? Ou não? Na verdade, teve aqui a questão da brincadeira do tamanho. Isso aí já era um caldo pra continuar falando. Puxa, mas que pena, tá todo mundo falando do Kid Bengala, mas não tão falando do Whopper e da promoção do preço que a gente queria que eles falassem. será que a gente não precisa ajustar nisso? Porque o que a gente quer não é só gerar barulho, a gente quer que o pessoal saiba dessa promoção. Então, essa marca tem que pegar o manche aí dessa campanha na mão e falar vamos pra lá ou vamos pra cá vamos ver o que faz. Mas, apesar de todas as dificuldades, é melhor pra um marqueteiro ter que segurar esse touro do que não ter touro nenhum, do que fazer só campanhas que ninguém fala a respeito e que passam ilesas. E o McDonald's? O que que tem que fazer numa situação dessa? Também tem que entender o que tá acontecendo. Peraí, tá todo mundo falando sobre isso. Será que o pessoal tá deixando de vir na minha marca pra ir lá? Será que o pessoal agora tá me achando meio chato que eu não faço nada? Será que o pessoal tá me achando meio caro? Será que o pessoal tá me achando pequeno? O que que eu vou fazer sobre isso? Foi assim que o McDonald's já decidiu lançar sanduíches grandes também no Brasil, inclusive maiores do que o Whopper. Foi assim que o McDonald's também decidiu lançar coisas muito divertidas no Brasil, como Fome de Mac, Macsice, sem dar palco pro concorrente, sem levantar a bola do que eles estão falando, mas mostrando que você, do seu jeito, também é muito legal, inclusive pra essa nova geração. E tem outras marcas no mercado que também podem entrar nisso. Alô, galera do Subway, vocês têm aí o Footlong, o nome que vocês foram dar pra isso, hein? Footlong, tem tudo a ver com essa conversa de tamanho aí, vocês não vão entrar nada não na conversa? E aí, vale a pena? Não vale a pena? Monte a sua estratégia. O seu objetivo não é ter apenas pessoas falando bem de você. O seu objetivo é ter o seu público gostando muito daquilo que só você consegue oferecer. O que tá acontecendo agora aqui é uma aula de marketing em tempo real no Brasil. Vamos aprender com essas marcas. O que eu acho de tudo isso é que é uma delícia trabalhar em marketing, mas nunca se esqueça que aquilo que você coloca no ar influencia muito o mercado e as pessoas. Então coloque nas suas campanhas, nas suas divulgações coisas que você teria orgulho de dizer. Fui eu que fiz, eu participei disso, eu queria que todo mundo visse, olha que estratégia interessante, olha como eu consegui o meu resultado. Entenda profundamente o seu cliente e entregue o que ele quer ouvir de você. Valeu, pessoal! Até a próxima!